E aí galera, salve salve, sou eu aqui Luciano da Acros Cabelereiro fazendo mais um vídeo chapado Quer aprender a tirar o laranja? Segue o vídeo Olha aí, a raiz está bem manchada e a parte do meio, esse cabelo também está bem sensível E as pontas para ajudar ainda tinha uma tintura escura Então o que acontece? A ponta não vai dar o tom Conversamos com a cliente ali, avisamos para ela tudo E ela queria fazer porque ela não queria ficar com o cabelo assim Aí bora lá, as dicas agora Fizemos primeiro a raiz, na hora que eu fui fazendo a raiz Eu já fui acertando os manchados Tinha parte que eu precisava puxar mais E parte que eu precisava passar menos produto E aí a gente já fez um conserto ali legal Esperamos a média de 45 minutos E chegando ali, colocamos no lavatório Fizemos uma champuzada com a X de 10 volumes E olha lá, vou mostrar para vocês a ponta Olha como a ponta está um pouco mais escura Essa ponta aí tinha uma tinta preta Ela não clareia mais do que isso Então, bora lá, vou estar matizando Usei o 10.1 com a X de 20 volumes Esperei aí, 30 minutinhos a matização Ficou muito da hora Chegando naquela hora que eu queria mandar o salve Diego do Corte Barbearia do Melo Ateliê De Beleza Viviane Gomes Leandra Siqueira Alexandre Augusto Diego E Isaías Olha aí, já secando Esse daí era o antes Lembra do antes? E aí? E ficou 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 Chopat Valeu menina Deus te abençoe Pode sorrir Pode acreditar Na próxima vez que você voltar Teu cabelo já vai ficar perfeito Já conheço ele Já sei todas as necessidades que ele tem Agora no próximo é só o talento Deus abençoe Se puder aí mete o dedo no like Sem dó Vamos explodir o YouTube Compartilha esse vídeo Tenho certeza que muita gente tem essas dificuldades também no salão E aí? Ajuda a nós Demorou mano Pode mexer sem dó Valeu Fui